E aí pessoal, isso é mais um vídeo hoje, hoje eu vim gravar aqui de tardezinha já, o sol tá sem fonda Fazer gravação aqui, já tô ouvindo o Pascarão ali, um só covoi ali Meu Deus do céu, que achado incrível Iniciando o vídeo, com esse lindo pássaro Depois eu tenta gravar o Pascarão, tenta me aproximar mais dele E aí pessoal, um pássaro carão aqui ó, eu não mais do Iacho Só caçando peixe, vou deixar ele aqui e vou matar mais pássaro Enquanto eu vou me aproximando, eu tô vendo outros pássaros aqui ó Tem um enrolinho ali com as cavelas Nesses cajuelhos Olha um chorobuí, chorobuí ó, meu Deus do céu Pássaro aranhado hoje tá incrível Chorobuí, que pássaro lindo Lindo de vista ó E aí pessoal, larra ele, ele desgravita Canta pra nós te ouvir rapaz É, vamos deixar ele aqui e vamos matar mais pássaro Só ela assustar ele Tenta me aproximando com a cama ligada aqui Vou parar aqui Vou dar uns vindo aqui agora Que era uma coisa incrível Tem que pensar, tem uns pássaros aqui voando aqui ó Tem um pássaro voando Tem um avião ali ó Com graça avião pra vocês verem Que imagem massa do avião funcionando das nuvens E a vista aqui é incrível, pôr do sol, hã Sua cifone Mais fácil voando Continuando andando aqui Esse lugar mais fácil Continuando andando aqui, vou entrar agora aqui dentro Um caminhão que sepiando aqui, usa não, usa não, usa não, usa não Não é preto E eu não preto aqui voando Correndo um negócio aqui, o que foi isso? Não sei se é uma capivara Olha os anus olímpicos aqui, tá vendo? Olha lá que tá Anus preto Passada da hoje foi incrível, até agora Olha que não mandei nem vinte metros ainda Aí os anus arruma aqui ó Mais de dez aqui ó É muita anus Eu vou continuar andando aqui Fazendo urinho Um socorro, um socorro vindo ali Continuando andando aqui Olha umas marreca ali ó Não tô reconhecendo qual é não Seu viúvinha É daquela outra chamada torcinha Outra cena do avião aqui ó Outra avião subindo aqui Uma vez acontece de Pássaros E eles Se sugado Pássaros Estou vindo de avião Subindo aqui Vê se eu acho mais fácil Eu tô ouvindo aqui O som sabia canta Tenta Tentar chegar aqui Vão fazer E os cajuzinho ali Que docinho Vê se eu acho Acha se é sabiá Escuta o som dela cantando E é muito Tentar chegar mais perto Pessoal Perdi a saber de vista Ser ruína aqui Ser ruína aqui ó Mas eu vou ouvir aqui Tá escurecendo Esse lugar aqui Parece ser minha assombrada Tentar Tentar Achar e cadê ó Eu gostei do vídeo aqui Mostrei na região Deixou o link aqui Deixou o link Aqui na descrição Vídeo no bosque. Olha o pessoal. Vídeo, deixa lá, deixa eu ver no canal.